Você tá bloqueada, ele tá frio com você, ele ou ela, pode ser qualquer pessoa, né, qualquer gênero, qualquer sexo. Tá bloqueada, tá frio, tá distante, diz, bate o pé, bate o pé e diz que não volta pra você, então você caiu no vídeo certo. Vamos ensinar pra você como fazer essa pessoa mudar de ideia, quebrar essa força e vir atrás de você rápido. Deixa ela carinhosa, amorosa. Coloque aqui embaixo nos comentários a primeira letra do nome da pessoa amada, assim o universo entende que é isso que você quer. A magia começa quando você coloca aqui embaixo o nome da pessoa amada. Lembrando, o primeiro link aqui embaixo é do nosso ebook maravilhoso com as orações mais fortes da Umbanda, então clica aqui e garanta já o seu. Se inscreva no canal que é muito importante pra gente, assim você participa de todas as orações, benzimentos que acontecem as segundas-feiras. E não se esqueça de deixar muito, muito, muito like. Vamos lá, vamos deixar de enrolação, de conversa e vamos fazer essa simpatia. Eu vou ensinar pra vocês como que deixa a pessoa doida, louca por você. Aqui é um pire já usado, mas você vai usar, pode ser um prato. Uma vela já usada porque a gente só vai queimar. E aí, você vai pegar o papel, um papel, e vai colocar o nome do ser amado. Coloca o nome da pessoa amada. Embaixo, você vai colocar o número dele. O número dele do WhatsApp. Ah, cigana, mas tinha que ser o meu número. Qual é o número que aparece quando liga pra você? Não, o número dele. Então, tem que ser o número dele. É esse número que tem que aparecer no seu celular. Então, você bota aqui o número dele. E aí, você completa, né? Ó, o nome dele e o número dele. Essa é a magia. O que é que você vai fazer agora? Você vai pegar e botar açúcar. A gente quer esse homem doce e vindo o mais rápido possível. Ó. Bota aqui, ó. Assim. E agora, o que é que eu vou fazer? Você vai pegar, acende a vela. Faça aí do lado de fora. Cuidado, gente. Ao manusear fogo. Cuidado. Prestem atenção. Direitinho. E agora? Agora é a parte principal. Você queima. Você queima. E diz, eu queimo todos os seus pensamentos negativos contra mim. Eu adoço a sua mente e o seu coração. Eu quebro todo o orgulho. Toda a raiva. E você vai vir. Vai vir na minha porta pedindo perdão. Você vai sentir um cheiro de açúcar queimando. Aí você fala. Eu adoço. Eu quebro o orgulho. Você vai me desbloquear. E vai vir pra mim o mais rápido possível. Eu adoro a sua mente e o corpo de fulano, de tal, a partir de agora. Você vai ser meu. Só meu. De mais ninguém. Você vai me desbloquear. Vai voltar pra mim. Vai ficar comigo. Não será de mais ninguém. Será meu, 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 meu. E fala. Fala com toda a força, toda a fé. Ó. O açúcar, ele tá aqui borbulhando. Tá queimando. Tá queimando junto com o nome dele. E a cabeça dele. Todos os pensamentos negativos vão embora. É isso que você quer. Então, você vai queimar até o final. Queimar até o final. O que sobrar aqui, você vai jogar em uma plantinha verde. Joga em uma plantinha verde. E agora, o que é que eu vou fazer? Vai participar dos nossos trabalhos. Então, vamos participar dos nossos trabalhos espirituais. Pra amor. Fazer amarração amorosa. Adossamento. Brochamento. Venha. Venha participar. Porque são maravilhosos. É um trabalho coletivo e custa apenas 50 reais. É só chamar aqui no WhatsApp e garantir já a sua vaga. O que é que eu vou fazer depois? Você vai deixar essa vela acabar de queimar. Deixa ela acabar de queimar. O que sobrar do... As cinzas. E o açúcar queimado, você vai jogar em uma plantinha. E o resto da vela, não sobrar aquela lágrima mais grossa. Aí você vai jogar no lixo. E o pires ou o prato, você vai jogar... Desculpe. O pires, você lava e pode usar normalmente. Tá bom? Beijo, beijo e tchau, tchau, meus amados.